Após a vitória sobre o operário por 3 a 0 na Série D do Campeonato Brasileiro no último sábado, os atletas já estavam com a corda toda em mais um treino na manhã de hoje, no centro de treinamento. Por aqui, muita malhação e condicionamento físico. O clima de céu azul e calor ajudou a equipe, que está mais animada e confiante para encarar os próximos adversários durante o campeonato. A oportunidade que nós tivemos é que concluímos com o gol. O time está todo mundo de parabéns, está todo mundo feliz com o resultado. Apesar de tão pouco tempo de convivência, o técnico vem desenvolvendo estratégias eficientes. Primeiro, o comprometimento dos jogadores. E segundo, a gente conseguir equilibrar a equipe e, como eu disse, fazer com que eles fizessem campos, sem envolver emocionalmente. E a expectativa, claro, é de bom resultado para a próxima partida, domingo agora no Ronaldão, contra a equipe do Aparecidense de Aparecida de Goiânia. Vamos fazer uma semana mais uma vez concentrada, mobilizada, para que a gente consiga a classificação em casa. E quem está ansioso para estrear é o meio campo Giancarlo. A expectativa é muito grande, até porque ficar praticamente desde o começo aí, vendo todo mundo indo para o jogo, você está vendo que não pode nem estar numa relação, isso é difícil. Agora a expectativa é muito grande, é trabalhar forte a semana para ver se aparece uma oportunidade. Quem também está confiante é o atacante amoroso, que estreou com um gol na partida de sábado. Desde que começou, estou aqui brigando forte, eu careca para a posição, disputa sadia. E o professor Giancarlo chegou e deu a oportunidade, e graças a Deus tive felicidade de fazer um gol, e agora é só manter o nível para não poder sair mais.